O presente trabalho trata-se de um estudo de caso com o objetivo de intervir positivamente em uma propriedade rural através da elaboração de um modelo matemático aplicado à produção de alimentos agrícolas e orgânicos. Ao longo do desenvolvimento humano, diversas tecnologias foram desenvolvidas a fim de garantir a existência do homem, sendo que a agricultura se destaca como um ponto-chave na evolução, transformando os homens de caçadores-coletores em agricultores, ou de nômades em sedentários. Em relação ao Brasil, sabe-se que o agronegócio ocupa um papel central da economia. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo, apenas o ramo agrícola do setor do agronegócio representou 18,5% do prêmio brasileiro no ano de 2020. Todavia, a esmagadora maioria dessa produção se dá a partir da agricultura convencional, ou seja, a agricultura orgânica representa uma parcela muito pequena de toda a produção agrícola do país. A agricultura convencional se vale de alguns argumentos para abonar o uso dos agrotóxicos e de produtos químicos sintéticos, sendo que os principais são o controle de doenças e a regulação do crescimento da vegetação. Entretanto, essa prática leva ao desenvolvimento de doenças, tanto em humanos quanto em outras espécies, possui grande impacto na saúde do solo e prejudica grandemente o meio ambiente. Assim, contra a planta da agricultura convencional e como forma de produzir alimentos mais saudáveis, pautados em compromisso ético com o meio ambiente e a saúde humana, surgiram as vertentes da agricultura alternativa, tais como a agricultura orgânica, a ecológica, a permacultura, etc. Na agricultura biológica, um dos nomes frequentemente utilizados para o sistema orgânico de produção, o uso de insumos artificiais como fertilizantes, agrotóxicos, hormônios de crescimento e aditivos alimentares que podem originar problemas à saúde deve ser completamente desencorajado, assim como tecnologias com consequências ainda incertas, como o caso de organismos geneticamente modificados, estrangênicos. Apesar do exponencial crescimento da demanda por produtos orgânicos no país, é fato que esse mercado ainda se encontra muito restrito, principalmente pelo ideário da população brasileira de que o orgânico é mais caro e é coisa de rico. Essa crença se dá por diversos fatores, mas principalmente porque os alimentos agrícolas e orgânicos sofrem como uma espécie de efeito bola de neve. O custo de produção mais elevado resulta em um preço de venda mais elevado, quando comparado ao mesmo alimento produzido no modo convencional. O preço mais elevado acaba afastando o consumidor desse tipo de produto, uma vez que consumidores, em sua maioria, buscam pelo preço mais baixo. Assim, sem conseguir aumentar seu faturamento, produtores de orgânicos que, em sua maioria, são de pequena escala, não conseguem reinvestir em sua propriedade, não conseguem aumentar sua produção e, consequentemente, não conseguem alcançar a economia de escala. Existem diversos fatores que colaboram para o maior preço final dos produtos orgânicos, e uma vez reconhecido o maior custo de produção, é de grande importância que o produtor de orgânicos adote metodologias que o auxiliem a diminuir esses custos e aumentar a margem de lucro, como é o caso do modelo matemático apresentado neste trabalho. Diante disso, este trabalho visa explorar a área de modelos de apoio à decisão para o planejamento de cadeias de suprimentos de alimentos agrícolas e orgânicos, possibilitando a redução de custos de uma propriedade rural de médio porte produtora desse tipo de alimento localizada no Distrito Federal. A propriedade conta com um elevado gasto com a maquinária, sendo este o principal componente que encarece o produto. A pesquisa operacional surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, e parte do pressuposto que os recursos são finitos. Em uma guerra, por exemplo, soldados, navios, aviões, armas e munição são todos bens finitos, e seu uso deve ser otimizado, uma vez que é desejado derrotar o oponente. Fim dada a guerra, os estudiosos passaram a levar o conhecimento obtido no período para dentro das empresas. O problema apresentado neste trabalho não é diferente. Tem como base uma configuração onde a Fazenda Produtora de Alimentos Agrícolas conta com um número limitado de tratores, maquinários e horas-homem. Esses recursos são necessários na execução das tarefas demandadas, desde antes do plantio até após a colheita das diversas culturas e em diversos pontos dentro da propriedade. O principal ponto apresentado foi o alto custo do óleo diesel, fator-chave na composição do preço final dos produtos. Diversas tarefas devem ser executadas em diversos pontos da propriedade com auxílio de tratores. As tarefas são distribuídas para cada trator em rotas que são planejadas semanalmente. Entretanto, essa divisão acontece de maneira arbitrária, sem considerar o melhor caminho a ser percorrido nem o custo de operar cada trator. Diante dessa realidade, a utilização de um modelo matemático poderia contribuir grandemente na eliminação do fator subjetividade da questão, possibilitando uma tomada de decisão e divisão de tarefas pautada em maior efetividade e diminuição dos custos no roteamento dos tratores. O mapeamento da questão se deu após entrevistas feitas com o proprietário e com funcionários da propriedade rural. Posteriormente, elaborou-se um modelo matemático utilizando-se das ferramentas Microsoft Excel e Ames Developer em conjunto com o server IBM Ciplex. Ames Developer é uma interface de desenvolvimento que oferece uma interface gráfica amigável para o desenvolvimento de modelos matemáticos. O modelo apresentado conta com 7 conjuntos, 8 parâmetros, 11 restrições e 4 variáveis. O modelo se mostra o suficiente para resolver o problema de roteamento se aplicado a um pequeno número de atividades demandadas, o que denota um horizonte promissor para a continuação de um desenvolvimento futuro que busca aprimorar o modelo. Até a próxima! Vamos lá.